Olá, malta! Bom dia! Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula número 21. Vai começar comigo no aquecimento, continua com o professor João para o trabalho um bocadinho mais exigente, e termina com a professora Joana no relaxamento e no retorno à calma. Já sabem, a venda é a vossa saúde. Continuem a mexer separado-lida. Na segunda, na quarta e na sexta-feira, sempre às 10h, nós teremos sempre braços abertos, com toda a alegria que podemos receber. Para a aula 2, vamos precisar de um bastão, que pode ser levado por uma vassoura, e tenham a pé de vocês também uma garrafa de água, que há a seguinte uma necessidade de se hidratar. Valeu? Vamos lá então. Deixamos o bastão aqui à frente do nosso corpo, apoiamos as mãos sem fazer muita força no bastão, e vamos começar por mudar o nosso pescoço para o lado e para o outro. Venha bem a mim, olha para a direita, olha para a esquerda. Boa! Olhe para o chão, olhe para o peito, para cima o teixo do peito e a nuca das calças. Ótimo, vamos superar o nosso bastão, mais ou menos com as mãos dos ombros, e vamos colar os nossos ombros bem lá para trás. Roda bem os ombros para trás. Vamos lá atrás bem um bocadinho, suba e bate. Ótimo pessoal, vamos agora fazer um movimento de acelerar, como se pudéssemos andar de moto, e ao mesmo tempo, põe a ponta do pé direito para o chão, e rodamos o termosil do pé direito. Nem mais, assim mesmo. No peito. Fazemos agora um movimento contrário para a mão, vamos travar a moto, e rodamos o termosil do pé esquerdo. Ótimo. Nós juntas aqui a meio, afasta, e junta. Afasta, e junta. Ótimo. Boa. Temos as mãos ao agulho do sol, mais ou menos, e vamos começar a fazer este movimento. Afasta e junta os nossos pés. Vamos controlar a nossa respiração, inspirando com o nariz, inspirando pela boca de canto. Vem devagarinho, quem não conseguiu fazer como eu, faz como eu, quem não conseguiu fazer, faz mais devagar, ou mais rápido, façam ao ritmo de se sentirem mais confortáveis. Olhem agora os meus braços. Sobe aqui à altura do peito, estica, e recolhe. Estica, e recolhe. Boa. aqui à altura do vosso peito, mais ou menos. Mantenha-os já dirigidos para frente, está bem? As vossas costas bem dirigidas. Vamos. Olhem o braço, olhem o braço. Ótimo. Vai assim, vai assim, vai acima da cabeça, e vem ao peito. Façam o vosso ritmo, está bem? Não precisam de fazer como eu, e façam ao ritmo, que for mais confortável que a vocês. Vaz ao peito, e estica, e controla a respiração. Boa pessoal, à frente do peito novamente, estica, e recolhe, e ao mesmo tempo, levanta os joelhos. Olá. Muito bem. A respiração está controlada? Ótimo. Pegadinho, vamos tentar puxar o joelho, gradualmente, um bocadinho mais acima. Boa. Olhem o braço, estica acima da cabeça. Conseguem levantar um bocadinho mais os joelhos? Boa. Traz um bocado mais para cima. Bem, pessoal, vamos agora colocar aqui as palmas das nossas mãos para cima, estende os braços aqui à frente das pernas, dobra o joelho de trás. Quando o joelho dobra, aproxima as mãos dos ombros. Já sabem, cada um faz ao ritmo o sentido melhor e mais confortável. Bora lá. Reparei que os meus cotovelos estão junto ao meu tronco. Está bom? Bora. Próximo, pessoal. Boa. Colocamos o bastão em frente ao nosso corpo, apoiamos as mãos sem fazer muita força, toca com a parte superior do pé do bastão. Toca ou aproxima. Vem conseguir tocar. Toca. Vem conseguir. Aproxima. Já vamos ao outro poder. Boa. Ótimo, pessoal. Como temos a mesma posição, aproximamos um bocadinho mais dos nossos pés e levanta os calcanhares. 5, 4, 3, 2, 1. Ótimo. Acorda um bocadinho as pernas. Acorda um bocadinho. Seguramos o bastão. Inspira subindo os ombros. E deixa sair do lado. Mais uma vez. Inspira bem. Amigos, continuamos com o professor João. Até à próxima. João, passo para ti. Obrigado, Jorge. Espero que estejam tudo bem convosco. Bem-vindos a mais uma aula do projeto Mexa-se para a vida de esporte sénio. Vamos então dar continuidade à aula. Passamos agora a parte dos exercícios de força. E vamos começar. Vamos fazer o agachamento. Com os pés à largura dos ombros. Agarramos no bastão. E vamos. Mantendo o tronco direito. Bem abaixo com o bastão. E volta em cima. Estica bem os braços acima. Volta em baixo. Inspira quando vem abaixo. Expira quando volta em cima. Procurem manter o tronco sempre direito. E evitar que os joelhos avancem a ponta do pé. 5. Vamos fazer 15 repetições. 6. Colocar o laço também em melhor. 7. Estão a percorrer o corpo. 8. 9. Vamos continuar. 10. Mais 5 repetições. 11. 12. 13. 12. E 15. Muito bem. Agora. Colocamos o bastão no peito. Afastamos as mãos. Um pouco mais da largura dos ombros. E vamos tentar manter ao longo de todo o exercício os cotovelos sempre ao mesmo nível do bastão. A altura dos ombros. E procurem evitar também que os pulsos flipam. E também baixar os cotovelos. Vamos esticar à frente. Inspirando. E expira puxando o bastão ao peito. Não se esqueçam de cotovelos sempre em cima. Volta à frente. E puxa. 1, 2, 3, 4, 5. Tentei manter os braços direitos e evitar fazer isto. Pulsos e cotovelos. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. E 15. Vamos agora apagar o bastão no chão. E sempre com a mesma perna. Vamos afastar ao lado. E juntar. Afasta ao lado. E junta. Inspira quando afasta a perna. E inspira quando junta. 7. Fazemos também 15 repetições para cada perna. 10. 10. 12. 12. E 15. E 15. Passamos então à outra perna. Afasta. E junta. Procurem manter o tronco direito. E evitar que a bacia rode ao lado. Fazendo assim. Vamos tentar manter sempre a bacia virada para a frente. 8. 9. Durante todos os exercícios tenham cuidado com o bastão para ele não escorgar. Para isso não devem fazer muita força nele apoiando-se em baseado. 14. E 15. Vamos agora colocar o bastão por trás das costas. Pés à largura dos ombros. Mantendo o tronco direito. Vamos esticar bem os braços atrás, subindo o máximo conseguido. 3. Expira quando vai em cima. E expira quando volta a baixo. 6. 7. 8. E evitem. Retire o tronco à frente. Vamos tentar manter o tronco sempre direito. 11. 12. E as repetições também. Tirem. 14. E 15. Vamos agora colocar este exercício de lado para verem melhor. Poiar o bastão à frente dos pés. E vamos alternadamente. Retuar uma perna. E volta à frente. Troca. E retua a outra. Fazemos 20 repetições. Inspira quando vai em trás. E expira quando volta a frente. E também tem o tronco direito sempre. Sem se apoiarem muito o bastão. 6. 7. 8. Para aumentar a dificuldade. Aparece mais a terra. E bem mais abaixo. Mais atrás está o pé. Mais difícil fica. E para diminuir. Um partido mais curto atrás. E sem dobrar tanto os pés. 6. Mais 4. 7. 8. 9. E 20. Vamos ao próximo. Com os pés bem encastados. Apoeiramos o bastão à frente. E vamos com cuidado. Volta a alertar para o bastão não escorregar. Com cuidado. Vamos recorrer o bastão com as mãos. Desce para lá abaixo. E volta à cima. Fazendo 10 repissões. Inspira. Vamos bem abaixo. Expira. E volta à cima. E volta à cima. para fazer bem o exercício. 7 Para aumentar a dificuldade, apoio o bastão mais à frente e fica mais difícil. 8 Mais duas repetições 9 Última e 10 Bem, da minha parte é tudo. Deixo-vos agora com o Joana para os alongamentos finais. Até à próxima. O bastão é teu, Joana. Obrigada, João. Obrigada, Jorge. Vamos então alongar. Inspira fundo. Expira. Mais uma vez. Inspira bem fundo. Expira. Estica. Inspira. Estica lá em cima. Estica bem. Estica, estica, estica. Com o dedo dos pés. E desce. Tem que conseguir. Toca no chão. Quem não conseguir, vai só até onde chega com as perninhas bem esticadas. Enrola a cabeça. Fica um bocadinho. Ok. Dobre os joelhos e desenrola. Desenrola. Muito bem. E mais uma vez. Inspira. E vai para o lado direito. Expira. E fica. Mais uma vez. Inspira fundo. E vamos para a nossa esquerda. Fica um bocadinho. Muito bem. Volta acima. E desce. Ok. Vamos colocar o bastão aqui no meio. E vamos puxar o nosso pé direito. Usem o bastão para se equilibrar. Se o bastão não chegar, podem sempre usar a parede. Ok. Com isso. Puxa. Voltamos a trabalhar o equilíbrio. Ok. É só o alongamento. Muito bem. Vamos tocar. Puxar a nossa perna esquerda. Isso. Se virem que não se equilibram, usem a parede. Ou o marcadeiro. Muito bem. Isso. Ok. Agora. Vamos colocar a nossa perna direita para a frente. Perna esquerda atrás. Bacia para a frente. E vamos esticar aqui. Assim. Se calcanhar no chão. Temos de sentir a barriga da perna ao gério. Ok. Muito bem. Vamos trocar. Isso. Tentar manter o corpo direito. O tronco direito. Sentir bem a barriga da perna ao alugar. Pacia para a frente. Muito bem. Vamos segurar o bastão atrás das nossas costas aqui. Assim. Ombros para trás. E vamos subir. Ok. Estica bem. Respira. Fundo. Ar fora. E vamos inclinar o tronco para a frente. Desce. 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 E os braços lá para cima. Enrola a cabeça. Muito bem. Fica. Respira. Dobre o joelhinho. E sobe. Boa. Vamos colocar o bastão aqui à frente. E vamos esticar bem. De maneira a alongar bem as nossas costas. Cabeça direita. No prolongamento das costas. O pescoço. E respira. Respira. Muito bem. Respira fundo. Muito bem. Respira. Mais uma vez fundo. Dobre os joelhinhos. E desenrola. Respira. Muito bem. Ok. Agora aqui. Bem direitinhos. Assim. Vamos colocar o nosso pé à frente. E vamos agarrar e puxar a ponta do pé. Assim. Boa. Podem sempre usar o bastão para não se desequilibrarem. Também. E vamos trocar. Ok. Isso. Boa. Agora. Vamos deixar o nosso bastão no chão. Não vamos precisar dele. Vamos puxar. Nosso braço para um lado. E vamos olhar para o outro. outro lado. Um. 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 muito bem. Um. 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 Se não conseguirem pôr este cá em cima, podem empurrar aqui em baixo, ok? Força. Entre o pé. Põe do lado. Espira assim. Expira. Vamos arrelar os nossos dedos e relaxar. E vamos enrolar o nosso corpo. E vamos subir. Isso, mais uma vez. Inspira. Expira. Inspira fundo. E muito obrigada a todos. Não se esqueçam, todas as segundas, quartas e sextas estamos com vocês. Bom fim de semana. Fiquem bem. Fiquem seguros. Fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?